Dois jovens aqui da cidade de Cajazeiras foram presos aqui na cidade empinando a motos aqui no centro da cidade. Cabral de Cleio, como foi que a polícia chegou até esses jovens? Foi, a minha guarnição estava fazendo o percurso na avenida Francisco Caprício Nogueira, quando próximo ao bar de Geraldinha, a gente viu dois jovens conduzindo a motocicleta na nossa frente e em seguida eles empinou o veículo, fez esse percurso empinando até em frente ao posto Rodrigues, ali nas proximidades do Perpetão. E quando eu visualizei essa situação, me intensifiquei para abordar os mesmos, sem que eles tivessem possibilidade de reação. Graças a Deus eu consegui esse objetivo e efetuei a prisão, onde estamos aqui nesse momento na delegacia fazendo os procedimentos necessários ao caso. Mesmo a viatura da polícia atrás deles, eles não se intimidaram, né? Não, não. É porque eu consegui abordar eles sem que eles me vissem, sem chamar atenção, na surpresa, no efeito surpresa. E devido a esse fator que foi de grande importância para que eu conseguisse efetuar a prisão. Uma resposta da polícia também? Uma resposta da polícia, que está na rua, efetuando nosso trabalho, diuturnamente, sem medir distância. Infrigiu a lei, cometeu qualquer ato ilícito e estamos aí para coibir essa situação.